Bem pessoal, aqui a gente tem um Lenovo Core i5 completo, com SSD, claro, câmera, HDMI. Eu vou estar mostrando a configuração para vocês, então vamos lá. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo. Então vamos lá. Vamos começar. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2430M, segunda geração, 2.40, com Turbo Boss, 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 120GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você quer descobrir, continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, aqui eu vou estar mostrando para vocês um dos motivos que eu não uso mais HD de disco, aqui vai dar para vocês comprovar porquê, porque eu penso na satisfação do cliente, então não adianta economizar e ver um cliente infeliz ali, até porque olha só o que o SSD faz. Eu vou ligar aqui, começou a carregar o Windows, eu dou Starts, começou a carregar o Windows agora, até para vocês irem a rapidez que é um SSD. Então, se você tem uma máquina com HD de disco, dá para você deixá-la assim, só colocar um SSD. Agora, se você comprou uma máquina com HD de disco, aí tem que dar meus pés a mim mesmo, para você, porque você podia ter uma máquina assim, que ela inicializa em 15 segundos e já está pronto para você poder usar. Agora, imagina o restante. Bem pessoal, não precisa falar mais nada, então vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Só arreglar o foco. Bem pessoal, agora vamos dar uma olhadinha na bateria. Está aqui a bateria dele, ainda não encheu, né? Mas está aqui, tem o Wi-Fi e agora eu vou estar mostrando o testar a internet, então vamos lá. Olha, a rapidez, né? Só propaganda? Acho que eu até abri uma propaganda aqui. Está bem rápido mesmo, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna aqui, está bem conservada, se tiver marca mesmo de uso. A única marca que eu achei aqui mesmo, é essa marquinha aqui no canto, também não é nada que afeta o desempenho. É a única marca que eu achei no aparelho. Do restante, não tem nada ali que eu possa estar destacando. Aqui está a parte externa dele, também está conservada. Também se tiver marca, é mais marca de uso. E aqui vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem entrada da fonte, USB 2.0, leitor de cartão, gravador de DVD, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, chave do Wi-Fi, USB 2.0, entrada SATA, saída HDMI, entrada de cabo de rede e saída VGA. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas publicações e claro, participa das promoções. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.